Fala meus amigos do canal Pesca e Viola, pescadores e pescadoras mais uma vez agradeço você que está aí acompanhando o nosso vídeo, que chegou aqui para assistir um vídeo como você já deve ter visto aí no título e também na capa hoje a gente vai falar sobre um produto que ao meu ver é um produto excelente eu já testei, eu já tenho esse equipamento só que quando eu precisei comprar uma carretilha de perfil alto eu tive muitas dúvidas, que produto comprar? a gente quando vai comprar pela primeira vez, a gente fica na dúvida então o nosso intuito aqui hoje é trazer informação para você de um produto bom de um produto que foi testado e está aqui para vocês, como você já deve ter visto a Caster Power 400 HI da Marina Sports, um equipamento muito bom não estamos ganhando nada da Marina Sports, alô Marina Sports, alô logista você que quer ter aí, que a gente fale sobre a sua loja, que a gente fale sobre o seu produto é só entrar em contato com a gente aqui, tanto tem o meu WhatsApp aí na descrição tem o WhatsApp, tem um monte de coisa, tem o Instagram tem vários meios de você entrar em contato com a gente, tá bom? eu quando eu fui adquirir um produto, eu queria comprar uma carretilha de perfil alto eu fiquei com muitas dúvidas, muitas dúvidas a gente só era acostumado a trabalhar com carretilha de perfil baixo e aí quando eu quis comprar uma carretilha de perfil alto, eu fiquei na dúvida qual equipamento que eu compro? qual seria a melhor marca? o que eu vou fazer? eu não tinha norte nenhum procurei essa informação também, vou aqui no YouTube eu venho aqui falar para você se a carretilha é boa, se a carretilha não é boa tá? então eu venho aqui trazer essa informação para você lembrando que, se inscreva no nosso canal aí, tá bom? se inscreva no nosso canal, ative o sininho deixe o seu joinha, se você não fizer nada disso próxima pescaria, você vai sair dedão, com toda certeza do mundo, tá bom? aqui, a nossa carretilha de perfil alto para você buscar os seus peixes de couro, as suas pirararas uma carretilha muito boa o sol está atrapalhando, por sinal hoje estamos gravando aqui as margens da represa de Paraibuna tá vendo? tem até um boizinho aqui, uma vaquinha aqui tomando água lá tá bom, sem vergonha tá aqui, Caster 400 HI da Marine Sports uma carretilha boa pessoal boa, eu já testei, a gente já pegou peixe de couro com ela muito boa a carretilha a construção desse equipamento muito bom tá, e a gente vai falar sobre esse equipamento agora o carretil dela é em alumínio, tá? as laterais em alumínio um chassi muito, muito, muito bom tá, muito bom esse equipamento a estrutura, a montagem estrutural desse equipamento é muito, muito boa tá, aguenta mesmo aguenta muito tempo pessoal, aguenta muito tempo esse equipamento aqui tá bom? a capacidade de linha dela de 0,40 é de 190 metros tá, 190 metros com linha 0,40 pra você fazer a sua pescaria aí a guia é sincronizado com a saída de linha tá bom? aqui é sincronizado com a saída de linha tá bom? então, quando tá saindo ela faz esse mesmo movimento tá, esse mesmo movimento que a guia tá fazendo aí ó, tá vendo? ela vai fazer também três rolamentos, tá? na verdade quatro três rolamentos de esfera e mais um de rolete tá? a Caster Power da Marino Sports 400 HI ela tem um sistema de freio centrífugo também, tá bom? ela tem um sistema de freio centrífugo o que mais? alarme de saída tá? ela tem uma ela tem uma uma chave aqui né? desliga e desliga quando você deixa o seu equipamento lá montado no suporte de preferência suporte da DB Suporte do nosso parceiro Luiz ela puxou o barulhinho da confusão é esse aqui um alarme bem o som dele bem alto você consegue ouvir de longe o alarme dessa dessa carretilha aqui recolhimento 5.3 por 1 tá? 5.3 por 1 drag 5 quilos tá? um drag de 5 quilos tem esse equipamento aqui manivela com com infinito antirreverso infinito também importante essa informação pra passar pra vocês tá? e ela pesa 318 gramas 300 eu ia falar 318 quilos 318 gramas tem a Caster aqui tá até tô vendo ela tá até com plastiquinha ainda a Caster 400 HI da Marine Sports mais uma vez lembrando não estamos recebendo nada da Marine Sports pra falar sobre o produto mas posso garantir pra você que você vai comprar esse produto é um produto muito bom tá? é um produto muito muito bom você vai ter ele aí por muito tempo tá? é uma carretilha de custo-benefício ela é uma carretilha muito barata tá bom? é uma carretilha muito barata então compensa você ter essa carretilha de perfil alto aí ah mas eu não sou eu não sou de pescar muito com piso de couro não quero comprar muito equipamento tenha só essa daqui só essa daqui aí na sua traia já vai ser o suficiente pra você ter um equipamento bom tá? um equipamento resistente e que vai trazer um resultado muito bom pra você ela tem aqui os Knobbs de plástico é um plástico uma borracha muito dura tá? mas ela tem uma pegada legal ela tem uma pegada legalzinha gostosinha e aqui o pininho pra você soltar quando você vai fazer o arremesso tá? apertou aqui e aí voltou certo? uma dica que eu posso dar pra vocês é a seguinte as pessoas falam ah mas eu tenho eu tô tendo uma certa dificuldade pra arremessar por exemplo um uma sambiquira eu tô tendo uma dificuldade de arremessar uma salsicha tal a dica que eu dou pra vocês é o seguinte com esse equipamento você vai soltar você vai apertar aqui tá? você vai soltar na mão ali uma quantidade de uns ah uns sete ou oito metros de linha mais ou menos aí vai de acordo aonde você quer arremessar se você quer deixar a vara aqui e quer jogar lá no outro canto você estica a linha até lá depois você puxa mais um pouquinho e quando você for fazer o arremesso você segura a isca na mão e arremessa entendeu? então você não corre o risco por exemplo de perder a sua isca quando ela estiver no arremesso porque muita gente tem essa dificuldade vai arremessar com carretilho de perfil alto a gente sabe que o arremesso é totalmente diferente então você faz isso a maioria das vezes quando vai pescar com pirarara ou pintado o pessoal ela sempre costuma ficar ali as margens do tanque as margens no pesqueiro ela fica sempre na beira ela fica sempre ali procurando coisas na beira do tanque então as vezes não tem tanta necessidade de você arremessar lá longe então o que você vai fazer você vai recolher vai tirar uma quantidade de linha com a mão mesmo e aí você segura a salsicha e arremessa no cantinho onde você quer depois você só recolhe deixa ela no jeitinho e deixa ali com a frição sempre lembrando a frição não totalmente solta mas solta para você ouvir aí o barulho do alarme e aí meu amigo linha esticada com certeza você vai tirar o seu exemplar aí o seu pirarara sua pincaxara sua cachapira o seu pintado seu jaú aí esse equipamento aqui com certeza vai aguentar tirar lembrando que isso daqui não é guincho tá uma coisa que eu sempre falo isso daqui não é guincho não é para você guinchar o peixe e vir arrastando ele e vir trazendo o peixe que nem você está tirando um carro de dentro do lago não você vai e trabalha trabalha o peixe a graça da pesca esportiva é essa você brigar com o peixe o peixe vai lá e toma a linha ele leva e aí você vai você aguenta um pouco espera ele cansar e vai lá deixa eu tirar esse barulho aí você vai lá e recolhe de novo vem trazendo quando chega na beira do tanque o bichão puxa a linha de novo e você vai lá e briga a graça da pesca esportiva o prazer da pesca esportiva é justamente isso é que você brigue com o peixe não reboca o peixe vai lá bota uma linha 0,90 lá e o peixe está lá e ele está lá arrastando o peixe trazendo o peixe não acho que a graça da pesca esportiva opinião minha tá essa é a opinião minha a pesca esportiva é pra você brigar com o peixe não é pra você arrastar o peixe guinchar ele como se fosse um caminhão guincho certo isso daqui é uma carretilha isso daqui não é um guincho então fica a dica se você achou que esse comentário que eu estou fazendo aqui foi bom deixa no comentário coloca nos comentários se você concorda com a minha opinião se você não concorda também você também pode deixar a sua opinião que eu vou ler e vou respeitar da mesma forma tá bom agradeço você mais uma vez desse nosso segundo review aqui sobre equipamento sobre carretilha a carretilha de perfil alto a Caster 400 Power da Marina Sports e você pode conferir aí a informação de quem já usou eu usei recomendo esse equipamento muito bom certo agradeço mais uma vez você que ficou com a gente até agora deixa o seu joinha aí se inscreva no nosso canal ative o sininho pra você sempre estar recebendo as notificações dos nossos vídeos quarta-feira é vídeo de pesca domingo é vídeo de viola então domingão sempre tem um vídeo de moda de viola caprichado aí por isso somos o Pesca e Viola agradeço mais uma vez por você estar junto com a gente e até a próxima tchau amanheceu Pesca e Viola pegamos as traias e vamos pescar tchau tchau tchau